Joga no chão o sol grosso e atira pra cima o arroz Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu duvidei E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei Just for you Nada me vê Quando encostas no meu peito o tempo para nesse instante E numa dança eu trago as nuvens aos teus pés Teus pés No teu sorriso lindo Eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser Vamos ficar até o fim Quero bailar Colar a ti Tudo fica mais fácil Tudo fica mais lindo I want your love Tudo fica mais fácil Everything is beautiful I want your love Tudo fica mais fácil Everything is beautiful You've got me